Pessoal, vamos falar sobre a tultura do Cabral, que embora pareça uma coisa absurda, eu vou explicar para vocês, tem vários lados positivos, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Zé Guedé da Moto, Luiz Inácio Fazueli e várias outras pessoas, obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o último corrupto que estava preso lá desde a época da Lava Jato e coisa e tal, era o governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, né? Você sabe que aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma longa tradição de prender os nossos governadores e não reclama, aqui a gente faz certo, vocês aí nos outros estados que estão errados em não prender o governador do estado de vocês, porque vocês acham que eles roubam menos que o Cabral roubou aqui no Rio e que vocês estão iludidos com isso, tá? Enfim, aqui no Rio de Janeiro, felizmente, o pessoal vai preso, né? Aliás, o Cláudio Castro já está a caminho já de receber a tornozeleira dele, né? Mas enfim, o Sérgio Cabral foi o último da época da Lava Jato, o Sérgio Cabral, vocês sabem, era aliado do Lula, muito próximo ao Lula e foi governador aqui no Rio de Janeiro justamente na época que foi a preparação da Copa do Mundo, das Olimpíadas, aí teve aquela coisa toda, aquela comoção, todo um monte de licitação gostosa, né? Tem a famosa cena dos guardanapos, que estava ele, os assessores dele lá em Paris, comemorando o Rio de Janeiro ter sido indicado para a Copa do Mundo, porque já estavam até sentindo dinheiro entrando no bolso dele, né? Aquele monte de corrupção e coisa e tal. Enfim, ele foi solto. Agora eu vou falar um negócio pra vocês, né? Foi solto ontem, o Gilmar Mendes foi o último a votar e votou pela soltura. Tem gente criticando o voto do André Mendonça nesse caso, mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Nesse caso aqui, do ponto de vista exclusivamente jurídico, é muito mais certo a soltura do que, por exemplo, no caso do Lula. Por quê? O que que tá acontecendo nesse caso? O Sérgio Cabral, ele está preso preventivamente, ele ainda não foi condenado, não foi julgado e condenado. Então, repara como é que a soltura dele aqui é algo, do ponto de vista jurídico, é bastante razoável. É ao contrário do que foi a soltura do Lula. O Lula não, o Lula já tinha sido condenado. O Lula já estava condenado quando ele foi solto pelo STF e depois teve o processo todo anulado. Aquilo sim foi uma aberração jurídica completa. Isso daqui não, isso daqui faz sentido. Prisão preventiva, em tese, serve para você garantir que a pessoa não vai fugir antes da condenação, né? Enquanto está sendo feita a investigação e coisa e tal. Mas você não pode usar essas medidas cautelares, essas medidas antecipadas, pra punir a pessoa. E é o que estava acontecendo aqui. Então, em tese, você poderia manter o Sérgio Cabral preso enquanto ele estivesse ameaçando as investigações e coisa e tal. Mas até onde a gente já sabe, já investigaram o que tinha que investigar, já tem um monte de coisa. Então, não tem porquê ele continuar preso, do ponto de vista jurídico. É lógico. Do ponto de vista moral e ético, ele tinha que ficar preso o resto da vida dele. Junto com toda a quadrilha do PT, todo mundo tinha que ficar preso pra sempre. Agora, né, do ponto de vista jurídico, essa soltura dele não está errada. E, portanto, eu não acho que o André Mendonça errou no voto dele. Eu expliquei isso já, essa questão da prisão preventiva, que a ideia é, na Constituição brasileira, você não pode punir a pessoa antes dela ser condenada. Agora, existem medidas cautelares, que são medidas temporárias, que você pode usar pra evitar que a pessoa, sei lá, fuja do país, ou tente destruir evidências e coisa e tal. Mas só pode ser usado pra isso. Não pode ser usado pra punir as pessoas. O grande problema é justamente esse. O que o Alexandre de Moraes tem feito aí? Ele tem punido as pessoas com medidas cautelares. Mas não são cabíveis, não tem porquê essas pessoas mudarem alguma coisa. No entanto, ele vai lá e prende as pessoas antes delas serem acusadas de qualquer coisa, né? E esse é o grande mal que tá acontecendo aqui no Brasil, né? O Sérgio Cabral ser solto, cara, é uma questão de coerência. Tá mais do que certo. Do ponto de vista jurídico, tinha que soltar mesmo. Mas, principalmente, depois que soltaram o Lula, pô, os crimes dele ficaram até pequenininhos, né? E isso é uma coisa que eu aponto pra vocês agora, que, infelizmente, né? Essa votação do Lula aí, essa eleição do Lula, acabou justificando, do ponto de vista popular, a corrupção no Brasil. Para pra pensar, quando que o Brasil vai poder agora reclamar de corrupto? Caramba, o cara foi eleito? Elegeram um corrupto? Como é que vão reclamar agora de alguma coisa, né? O fato é, a Lava Jato foi pro saco. Aconteceu aqui exatamente o que aconteceu na Itália, que é o quê? O establishment político, né? Num primeiro momento, ele é pego de surpresa pela investigação, a coisa avança, avança, mas é só uma questão de tempo até ele conseguir uma estratégia e destruir a Lava Jato. E foi o que fez o establishment político brasileiro. E, dessa forma, agora acabou, né? Agora nunca mais a gente consegue prender corrupto aqui no Brasil. Corrupção vai ser a coisa mais normal do mundo daqui pra frente. Realmente não tinha por que manter o Sérgio Cabral solto, agora que a corrupção foi, em última análise, legalizada pelo STF e pela votação do povo brasileiro, que aceitou essa palhaçada toda da STF. Eu espero que o pessoal esteja muito satisfeito. Eu tenho visto muitos petistas comemorando aí, comemorando, que saiu, caminhão de mudança, entrou lá no Palácio do Alvorada e coisa e tal, que estão comemorando pra caramba. Não, beleza, é justo. Ganharam a eleição, que comemorem, né? Mas eu espero que eles percebam, né? Quem é petista mesmo não vai mudar de ideia, mas eu espero que pelo menos o pessoal isentão que embarcou nessa, de que, ah, não, Lula é menos pior, vamos de Lula e coisa. Então, rapidamente, esse pessoal vai perceber o tamanho da asneira que eles fizeram justamente nisso daqui. Infelizmente, todos nós vamos acabar pagando por essa asneira feita por essa minoria, né? Enfim, e não foi só o Cabral, tá? Foi também o filho do Cabral. O filho do Cabral também foi solto ontem. Olha que coisa, parece até um presente de Natal aí dado pra ele, né? E eu não duvido nada nessa hipótese, tá? Que, como eu falei, do ponto de vista jurídico, essa soltura dele tá mais certa do que a do Lula. Mas, assim, do ponto de vista ético e coisa e tal, é questionável, né? E aí, por que que soltaram o cara? Soltaram perto do Natal pra ele passar o Natal com a família, né? Agora que o Lula voltou ao poder, a corrupção toda vai voltar. Qual que é o grande medo do Lula? Qual que é o grande medo do pessoal lá da STF? Porque o Cabral sabe muita coisa. O Cabral era das elites ali. E ele já tava numa situação que ele já tava mandando uns recados, né? Olha só, só sobrou eu aqui, ó. Qualquer coisa eu faço uma delação, eu abro a boca, né? Eu tenho informação. Você acha que o Cabral não tem? Ele tava lá no topo da coisa e mandou esse recadinho aí, telegrafou isso aí. Eu imagino que tenha sido isso. Não tem informação nenhuma sobre isso, mas a minha imagem, a visão que eu tenho é essa. Resolveram soltar o Cabral agora, porque agora tá no finalzinho do ano, né? Agora vem Natal, Ano Novo, o pessoal esquece tudo. Depois do Carnaval, o brasileiro esquece as coisas. Nem ninguém mais lembra do Cabral ano que vem, do absurdo que foi a soltura dele do ponto de vista moral. De novo, do ponto de vista legal, eles estão até de certo. A decisão não é nem tão errada assim, né? Enfim, colocaram a família do cara de novo solta. O curioso é que o filho dele tava preso por outra coisa que não tem nada a ver. Parece que o filho dele foi preso numa operação de cigarro ilegal, né? Você vê que a família realmente é aquela família genética 100%, né? É uma pena que o pai do Cabral era um comentarista de esportes muito conhecido, né? E chamado Sérgio Cabral também, né? Ele é Sérgio Cabral filho, né? O pai dele era um comentarista muito conhecido, super gente boa e coisa e tal. Enfim, a família aí parece que desbandou pro lado da roubalheira mesmo. Mas foram soltos, né? E é isso daí. Agora, meu amigo, voltou a galera do poder, né? A corrupção voltou ao poder. Pode se preparar que do governo não vai sair nada de bom, né? Agora, como eu disse, do ponto de vista jurídico, a soltura dele foi até certa. O que eu acho que é um absurdo completo é justamente, por exemplo, a situação aqui, ó. A Polícia Federal fez mais quatro mandados de prisão preventiva, que é o mesmo tipo de prisão do Cabral, justamente por conta das supostas badernas e manifestações golpistas e coisa e tal. E aquele negócio... Peraí, esse que é o problema, né? Estão parando de prender os corruptos. A corrupção foi liberada no Brasil, pelo visto. E agora estão começando a prender o pessoal das ideias. Quem atacava a corrupção, quem falava contra o socialismo, quem falava contra o PT e a esquerda, agora é que está sendo preso, né? E essa prisão é absurda completamente. Até porque, olha como é que eles fazem. Eles botam essa foto aqui, que é chocante mesmo, da quebra-quebra que teve lá em Brasília na segunda-feira e coisa e tal. Mas quem que eles prenderam? Foram essas pessoas que estavam aqui? Não, foi gente lá no Espírito Santo, que não tinha nada a ver com isso daqui. Por quê? Porque eles estão fazendo aqui a exata mesma coisa que fizeram lá no Capitólio, nos Estados Unidos. Eles vão mostrar, usar a cena da invasão do Capitólio para dizer olha só que absurdo essas pessoas. Mas na verdade, na hora de atacar, na hora de prender, na hora de tornar inelegível, eles vão focar lá em cima. Então esse pessoal aqui pode até ser black bloc, mesmo que a gente suspeitando que seria um pessoal de esquerda que fez a bagunça. Não sei se foi. Mas mesmo que tenha sido, não interessa. Eles vão usar essas imagens e vão usar isso para prender pessoas pela opinião delas. porque elas são a favor de uma eventual intervenção militar ou alguma coisa assim. Eu já falei para vocês, eu acho um absurdo a intervenção militar. Não quero isso. Não acho que vai acontecer. Mas o fato é o seguinte. Eu acho que a pessoa tem o direito de protestar pelo que ela quiser. Essa ideia que o pessoal está aí de que não, a democracia tem que se defender. A democracia precisa usar força contra quem é contra a democracia. Mas isso aí é um contrassenso, porque se você não pode questionar a própria democracia, já não é democracia mais. A democracia pressupõe o questionamento à própria democracia. Ela pode não pressupor o uso de violência contra a democracia. Mas até onde me consta, não teve nada disso. Houve protesto, no máximo um protesto violento, mas nada que fosse... Você acha que isso daqui ia derrubar a democracia brasileira? Não, é lógico que não. Enfim, isso que é a coisa preocupante. Corruptos sendo soltos e pessoas que pensam diferente do governo sendo presas. Bem-vindo à ditadura. É assim que morre uma democracia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.